Começam a valer a partir de amanhã novas regras da Anatel que vão facilitar a vida de usuários de internet, TV por assinatura e telefonia. Entre as normas está a validade mínima de 30 dias para créditos pré-pagos, a obrigação de responder uma reclamação de cobrança indevida em até 30 dias e de retornar a ligação de atendimento ao cliente caso ela caia. Os detalhes na reportagem de Carolina Rocha. A partir de amanhã o consumidor que quiser cancelar uma linha telefônica, serviço de internet ou pacote de TV por assinatura não vai precisar falar com o atendente. A empresa responsável pelo serviço está obrigada a disponibilizar o cancelamento automático na internet ou por ligação telefônica com uma opção que pode ser escolhida apertando uma tecla. A estudante Fernanda Brito já ficou 40 minutos esperando atendimento para poder cancelar uma linha de telefone. Foi difícil porque eles não atendem a gente direito, eles demoram, ficam transferindo, transferindo e nunca vai para o atendente oficial mesmo para poder cancelar a linha da gente. O militar Pedro Guimarães passou por situação parecida e aprova a nova regra. Eu liguei lá, né? Fiquei ligando. Primeiro que demora o atendimento, né? Sem contar que eles não resolvem assim na mesma hora. Aí eu tive que ligar várias e várias vezes até conseguir. É uma boa ideia, né? Assim a gente não vai precisar ficar ouvindo mais aquelas musiquinhas enjoadas e tal. Para elaborar essa e outras medidas que vão facilitar a vida do consumidor, a Anatel levou em conta as reclamações feitas na sua central de atendimento. Somente no ano passado foram mais de 3 milhões de queixas contra empresas de telecomunicações, a maioria delas relacionada à cobrança indevida de contas. Esse problema a Anatel quer resolver fixando em 30 dias o prazo máximo para que a empresa responda a reclamação do cliente de uma fatura cobrada injustamente. Se não houver resposta nesse período, se o consumidor já tiver feito o pagamento, pode ter o reembolso de até o dobro da quantia. Quando eles mandam a cobrança que a gente reclama, então a gente reclama lá e fala que resolve e demora um bom tempo para resolver, né? E assim, às vezes, não acontece, né? Outras medidas que passam a valer a partir desta terça-feira são a validade mínima de 30 dias para os créditos de celulares pré-pagos, a obrigação de que qualquer promoção feita para novos clientes seja oferecida também a clientes antigos, a responsabilidade da empresa em retornar a ligação de atendimento ao cliente, caso a chamada tenha caído no meio da conversa. Se não conseguir o contato, a empresa deve se comunicar por mensagem de texto com o consumidor. Bom, porque facilita, né? Porque a gente, tem vezes que a gente não tem culpa, porque cai a ligação, a gente já está gastando já pelo aquilo, e agora não. Tipo, é uma forma de ressarcir nós consumidores. É importante lembrar que antes de acionar a Anatel, o consumidor já deve ter tentado resolver a pendência com a operadora. Quem tiver dúvidas pode acessar o site da Anatel ou entrar em contato com a agência pelo telefone 1331.